Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber o professor Marcos Lüders. Seja bem-vindo, professor Marcos. Muito obrigado, professor Pedro. É uma satisfação imensa estar aqui. O professor Lüders tem formação em análise de sistema aqui pela Pontifícia Universitária Católica de Campinas, depois sigo no mestrado e ele tem participado aqui da vida da universidade de diversas maneiras nos últimos anos, em particular no que se refere à questão de gestão e atualmente está na Pró-Reitoria, Preac, a nossa Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, justamente tratando de um dos temas da sua especialidade e que vai ser objeto da nossa conversa de hoje, que é justamente sobre as mudanças tecnológicas, em que medidas são ameaças ou oportunidades. Então, eu gostaria de começar perguntando, professor Marcos, assim, nós vivemos uma transformação muito grande na sociedade, porque de uma tecnologia que progredia, digamos, de maneira bastante lenta nos séculos anteriores, nós vivemos desde a Revolução Industrial, mas mais especificamente aí nos últimos 40, 50 anos, com as mudanças eletrônicas, digamos assim, uma transformação brutal, assim, num ritmo muito acelerado. Então, eu gostaria de perguntar para o professor como que essas mudanças tecnológicas afetam a gestão, que é justamente a maneira como a gente organiza a administração. Perfeito. Hoje em dia, uma maneira de se enxergar o mundo corporativo é sobre a visão de processos. Então, tudo que você faz dentro de uma organização hoje, você pode mapear e você pode encapsular num processo. Esse processo é um conjunto de atividades, de ações que geram um produto ou um serviço. Bom, a questão da tecnologia, ela, quando se fala na oportunidade, é que como alterações e melhorias tecnológicas, elas vêm melhorar os processos de trabalho. Isso está acontecendo, que nem se disse, da Revolução Industrial para cá. E ela acelera, ela otimiza. Nós podemos pegar dois grandes eventos dos últimos 40 anos, que foi a informática e a robótica. Então, eu trabalhei numa empresa, na Volkswagen, na década de 80. A Volkswagen produzia 1.200 carros por dia na época do Fusca, com 48 mil funcionários. Hoje a Volkswagen deve estar em torno de uns, chega acho que a 20 mil funcionários e produz 3, está chegando a 3 mil carros por dia. Então, a robótica e a informática, ela vem otimizar os processos de trabalho e, às vezes, tirando as pessoas dos processos de trabalho. Quer dizer, em pouco tempo, em poucos anos, houve uma mudança brutal. E com uma qualidade muito maior, com recursos do produto e recursos do serviço muito mais apurados, muito mais interessantes. Então, no ponto de vista de oportunidade, se eu trabalho num processo e trabalho numa instituição, a tecnologia é uma ótima oportunidade para eu melhorar aquilo que eu estou fazendo. Por que nós colocamos a dúvida se é oportunidade e ameaça? Porque, você falou muito bem, a variável que está mais eminente hoje em dia é o tempo. É uma exponencial crescimento de mudanças tecnológicas dos últimos 20 anos. E de uma forma que a gente não sabe o que vai acontecer. Um curso hoje técnico, de uma especialidade técnica, em 4 anos de curso, 2 anos praticamente que a pessoa tem, ela vai usar muito pouco quando ela terminar o curso. Porque a tecnologia que ela aprendeu já mudou nesse tempo. Então, é uma coisa muito forte. E com isso, ele traz alguma coisa dentro do processo de trabalho que é indesejável. O que que é? A variabilidade. A variabilidade faz parte do DNA de um processo de trabalho. Essa variabilidade de mudança de questões dentro do processo, todo mundo tenta fazer com que o processo não tenha variabilidade. Ou seja, ele não produza fora dentro de um certo, de uma certa especificação. A tecnologia, quando ela vem para melhorar o processo, ela exige das pessoas que trabalham dentro desse processo, uma qualificação e uma competência maior. Então, as grandes ameaças que a gente percebe é a tecnologia produzir uma variabilidade dentro do processo em relação às pessoas e na forma que esse processo funciona. Então, o grande desafio hoje do ser humano é como é que em tão pouco tempo ele consegue se adequar às questões tecnológicas que vão amparar o processo dele. Porque justamente fomos, a escola inclusive treinou as pessoas, não só a escola técnica, a escola em geral, a repetir o processo, repetir, fazer algo que ele fará do primeiro dia até o último dia da sua vida. E isso a cada momento vai caindo, porque os processos tecnológicos são mudanças tão rápidas que isso fica superado. Então, agora eu imagino que isso seja um desafio muito maior para, do ponto de vista do indivíduo, naturalmente é um desafio, mas do ponto de vista do gestor, que é a sua posição, quer dizer, do ponto de vista daquele que está diante de uma máquina administrativa que funciona, mas ela funciona dentro de um parâmetro muitas vezes herdado de décadas atrás, e como fazer com que as pessoas, o sistema mude e as pessoas também consigam ter essa variabilidade. Esse é o desafio. Esse é o desafio. E se você perguntasse há 100, 200, há mil anos atrás, qual que era a competência para um ser humano ser bem sucedido na sociedade, o homem das cavernas tinha que saber correr, tinha que saber caçar. Se você pegar na época do oeste americano, tinha que ser rápido no gatilho, na Idade Média tinha que saber esgrimar bem. Hoje em dia, e nos próximos anos, provavelmente, se você perguntar qual a melhor competência que um profissional deve ter na sua carreira, é a capacidade de aprender rapidamente. Então, o desafio do gestor hoje é ele produzir processos de trabalhos internos, que consiga, no tempo mais curto possível, preparar a sua equipe para que ela suporte as grandes mudanças tecnológicas e as grandes mudanças nos seus processos de trabalho. Agora, para que se possa fazer isso, são necessárias uma série de ferramentas. Eu perguntaria assim, como é que fica essa questão de treinamento das pessoas? Porque a máquina administrativa, em qualquer circunstância, qualquer tipo de administração, ela funciona, digamos assim, por inércia. Como o Max Weber, o sociólogo alemão, dizia, a burocracia é o que caracteriza o Estado moderno, quer dizer, é uma máquina que deve funcionar quase que sem interferência. E, no entanto, aí estamos vivendo uma mudança, justamente em que, na empresa privada, mas também na administração pública, você tem essa necessidade de mudança. Como fazer com que as pessoas possam se adaptar a isso? Eu me lembro da criação do, quando o CERPRO, na década de 70, que é um órgão federal voltado para formar os funcionários que pudessem estar mais adaptados à nova tecnologia que surgia naquele momento. Quer dizer, como fazer com que isso chegue às pessoas, às pessoas que estão ali na linha de frente? Bom, a necessidade, ela é premente. Então, ao você, no dia a dia, você percebe que já existe, as próprias pessoas que estão atuando dentro do processo, percebem que elas precisam se qualificar continuamente. Então, a educação continuada, acho que ela é uma forma de você amenizar um pouco esses impactos. mas tem um desafio adicional que é toda vez que você coloca uma pessoa com uma competência diferente, você tem que incorporar isso dentro do processo. Então, na prática, seria como se você estivesse trocando o pneu de um carro com ele andando. Esse acho que é o maior desafio que nós temos hoje na questão da melhoria dos processos no mundo corporativo. é você, com o processo de trabalho estabilizado, com uma tecnologia já de algum certo tempo sob domínio, com pessoas dentro de uma certa competência, de repente você tem que rapidamente mudar isso e continuando a rotina do dia a dia. Até porque não pode haver uma... Você não pode parar para preparar para depois iniciar. Então, a educação continuada, aí vem as oportunidades da tecnologia, que hoje você tem cursos à distância, você tem uma gama de informações disponíveis na internet. Então, aquela educação formal que você necessitava ter um conjunto de pessoas dentro de uma clássico, hoje você consegue isso de uma forma mais rápida e online, real time, você ter uma interação com o tutor, você ter informações que você possa buscar a qualquer momento. Então, a gente sempre vai trabalhar com uma ameaça daquilo que tem que ser melhorado, mudado, com uma oportunidade de alguma coisa que seja mais fácil de ser feita. E eu sei que você tem uma grande experiência no mundo corporativo, em particular até no caso da televisão, atualmente na assessoria na TV Cultura aqui do Estado de São Paulo, na Fundação Padrancheta. Então, eu perguntaria essa questão de como as administrações, em geral, mas públicas em particular, estão preocupadas com isso. Porque é lógico, do ponto de vista de uma empresa privada, ela quase que é obrigatória que esteja preocupada, porque ela tem as ações, etc., que estão cobrando mudanças. Mas no caso das empresas públicas ou de capital predominantemente público, isso nem sempre é assim. Então, eu perguntaria que você falasse um pouco sobre como esses órgãos também estão preocupados e o que tem feito nessa direção. É, se a gente falar um pouquinho das empresas comerciais, a grande preocupação que está existindo hoje é uma mudança do telespectador. Então, o fomento, o financiamento das televisões comerciais, onde ela vende a audiência aos seus clientes, o advento da internet está sendo avassalador nessas televisões. Porque existem várias formas de você assistir hoje uma televisão sem ser pelo método tradicional de um programa no mesmo horário, pela televisão da sua casa. Você assiste hoje num tablet, num iPod. Então, existem formas de você assistir televisão. Isso está trazendo um desconforto muito grande para as televisões comerciais. A televisão pública não é diferente. Você tem uma tecnologia também que está fortemente pressionando a televisão. Não só a tecnologia digital, que é uma boa oportunidade de melhora de imagem. Hoje você tem uma concessão de televisão, que é um canal de televisão, possível de você fazer até oito programações por canal. Então, você tem hoje, por exemplo, você pode ter uma TV Cultura 1, TV Cultura 2, 3 e 4. Hoje está se iniciando com quatro. Com a mesma, inclusive a gente não pode chamar de quatro canais. A gente tem que falar um canal com quatro programações. E isso é uma possibilidade que está existindo hoje na tecnologia digital. Mas o modus operandi da difusão da televisão, principalmente com o advento da internet, eu acho que é a maior ameaça de oportunidade que pode existir. Então, a televisão é um exemplo vivo desse tema que nós estamos tratando hoje. É, porque justamente mesmo no caso de um órgão público, no caso da TV Cultura, ela tem propagandas também. De qualquer maneira, de alguma maneira, está afetada pela questão da audiência, digamos assim, de saber se temos audiência. Agora, para concluir nossa conversa, Marcos, eu perguntaria se você considera que os avanços que já têm sido feitos justamente na administração pública nos indicam algo positivo. Porque eu vejo que há um esforço em certos órgãos, mas não em todos. Como vê essa questão de... Como fazer com que isso se difunda mais na administração pública? Eu acho que a administração pública está sendo pressionada também, porque hoje uma pessoa, ela quer ser atendida num banco privado, da mesma forma que ela é atendida no banco público, por exemplo. Uma pessoa, ela quer ser atendida com a mesma característica, com o mesmo padrão de qualidade numa universidade privada, da mesma forma que ela é numa universidade pública. Então, a pressão das instituições públicas estão sendo muito grandes. E a forma de resolver isso, eu acho que é igual a todo mundo. É se qualificando, racionalizando seus processos, incorporando novas tecnologias para rapidez, para qualidade de prestação de serviço e sempre repensando na instituição, desde a questão acadêmica, curricular e nas áreas meios que suportam a academia. Então, não tem outra mágica. É transformando as pessoas e transformando os processos de trabalho. É porque eu acho que disse muito bem, professor, que a comparação estará sempre ali entre um banco privado, o banco público, a universidade. Exatamente. E, digamos assim, do ponto de vista até do consumidor, a pessoa como consumidor de uma universidade. O aluno, em certo sentido, é um consumidor do conhecimento. Olha, professor Marcos, eu queria agradecer muito a sua participação no programa. Tenho certeza que esse tema é muito relevante. No dia a dia, as pessoas se afrontam com ele, se confrontam. E a sua entrevista foi muito ilustrativa. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, Marcos. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez o seu convite e fico à disposição. Obrigado. Eu lembro a todos que este programa, assim como todos os outros Diálogos Sem Fronteira, estão disponíveis no site da RTV, pode ser feito download. E, com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogos Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho